Por esse motivo que os gringos casam com tailandesas. Gosta mais de ficar em paz, cegada, evitar problema. Agrada, usualmente. Então, olha, um dos motivos que muitos caras veem pela carro, uma mulher é esse. Uma mulher que gosta de cozinhar, dar atenção para o marido, de agradar o marido, de ficar mais em paz, sem perturbar tanto, tornar a vida do cara um inferno, ficar ali no pé do cara. Então, é uma vantagem que eu reparo bastante. Tem muito cara de fora aqui com tailandeses. Tem um site também. E para quem mora na Tailândia, também acha a Tailândia para isso, porque a comida é mais barata, as pessoas são atenciosas, por isso eles moram bem, vivem bem aqui.